Música Liliana, Filipa e Daniel Gregório vão ser pais pela primeira vez e não escondem a felicidade que estão a sentir. Um dos casalinhos mais badalados da Casa do Segredo 5 estão prestes a enfrentar uma nova e feliz etapa das suas vidas. Daniel Gregório e Liliana, Filipa vão ser papás e têm partilhado toda a felicidade com os fãs. Depois do anúncio da gravidez o casalinho anunciou, durante uma pequena festa, que está à espera de uma menina. Agora a futura mamãe já começou a preparar aquele que será o quarto da sua menina e revelou tudo nos seus Instastories. Lermais, a ex-concorrente já começou a preparar o quarto da bebê. Liliana, Filipa partilhou esta quinta-feira, dia 26 de abril, uma imagem muito reveladora. Abre aspas, sentir um pontapé pela primeira vez. Que, é, m, o, c, cedilha, a, com trema, o, fecha aspas, escreveu acompanhada de uma emoji de grávida e identificando o pai da sua menina. Daniel ainda não se pronunciou publicamente quanto ao pontapé da filha, mas tem se revelado muito feliz com a boa nova da sua vida através de fotografias que tem partilhado nas redes sociais. O nome para a bebê ainda não foi divulgado. Espreite também, entre lágrimas, mostra a reação de Daniel Gregório. Notícia da gravidez. Notícia da gravidez. Notícia da gravidez. Tchau, tchau